Salve, salve galera! Beleza? CK aqui, quarta partida, bora lá! O bom é que ela já fez várias missões, então já já, vou te falar, acho que ela já deve ter até me passado no nível do passe. Tem vídeo gostar. Tem vídeo. Tem vídeo. Tem V, avançar. Último jogador vivo. Obrigado. Ah, não! Não consegui estourar, não consegui estourar. Boa, bombinha. Minha, minha, minha. Uh, ex-lisada! Ah, como assim, mano? Já sabia que eu tava aí. Resta um inimigo. Tô à direita. Tá junto. 5, 4, 3, 2, 1, sort! Resta. Restam 30 segundos. Onde estão escondidos? Resta um inimigo. Resta um inimigo. Perfeito, velho. Resta um inimigo. 30 segundos. 30 segundos, CK. Você abre o meio sozinho, tem que pegar alguma informação. Aí, 30 segundos, a gente só vai ver, beleza? Pode ir, CK. Abre mesmo, CK. 30 segundos, a gente já vê, beleza? 20 segundos. vou usar o barrilhão de novo restam 30 segundos puxa, 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 puxa abre esse carro, abre esse carro não, tem cara aqui, tem cara pra passar aqui restam 10 segundos bom, galera pô tem aqui tem aqui, tem dois nada no meio cê pode recuar nada no meio só sainha peguei a informação só beleza agora tem meio a gente se encontra no meio galera, prepara o meio não abre, não abre, não abre prepara todo mundo no meio 50 segundos a gente vai rushar o meio dois estão ali três, dois, um estourou um 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 Vá. Vá. Vá!快! Capitão, 30 segundos. Inimiga! Você não matará meus aliados. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um fake int no ar, para forçar eles a colocar a wall da face deles, quando eles fizerem isso, a gente vem e estoura meio, beleza. Se der para abrir, abre aqui, corta, corta, corta. Onde foi? Tem dois aqui só. Estou com você. Vai, vai apontar, vai apontar. Nossa, galera. Come eles, galera, come eles. Testa um inimigo. Bora, 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 bora. Usa tudo, usa tudo, usa tudo, bora, 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 bora. Perfeito, guys. Nice! Vitória dos alunos. Vitória dos alunos. The last of ones, partida, galera. Bora para a última, tentar passar e ficar ali do outro lado ali, ó. Como eu vou estar de 12, vai ser um esquema. Uhum. Nossa, que bom. Ah, tá. Ficou, hein. Então, aqui, se os caras passarem aqui, eles passam, mano. Acho que não funciona muito bem, não, hein. Só se os caras passarem pela beira aqui, ó, que ele não pega. O problema é resolver. Olha, 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 olha o cara. Eu estou bem. Eu vi tudo de minha, descreve. Tudo aqui, tudo meio, tudo meio. Resta um inimigo. Outro um inimigo. Saia da! Fechou por cara. Dá o combate junto. Boa, meu Deus. Olha os caras, olha os caras. Vou sim, pai. Tá aqui, tá aqui. Resta um inimigo. Strike! Boa. Resta um inimigo. Magistral. Ficou me rushando aqui. Resta um inimigo. Ah, faltou um. Vou entrar. Matei. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Mano, você tem que ver a merda que eu fiz. Você ficou atirando em mim ali. Fui eu. Você ficou atirando em mim. Eu olhei pra você. Mas carai, que doido que você tá fazendo, mano. Eu olhei, mano. Você viu que eu vi alguém atirando em mim. Eu virei pra você e tipo, mano, que porra é essa? Eu tô bem louco. Eu não acredito. Essa reina é muito ruim. Foda. Essa é um inimigo. Nice! Vem lá, vem lá, vem lá. Você tá sozinho? Out of the mix. Inimigo. Vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. corresponding. Passa 1 inimigo. Outro fight plantado. Ele é a granada... Ele é a granada, ele é a granada! Essa foi, essa foi. Lá vai acabou! Nossa, ele é a granada 2! Nossa, ele optou ainda, tá bom. Só o NA Granada 2 ali, caralho, tá bom. Sem pisada. Nossa, essa foi... Até OP, rodou 2. Oh, louco. Oh, louco, godzeiras. Qual que foi, qual que foi? Platina 1! Oh, louco. Oh, louco. God do God.